Olá, eu sou Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok meus queridos, e então tudo legal com vocês? Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre um caso que é muito comum de ver por aqui, ok? São notebooks ou mesmo até computadores que não ligam, eles simplesmente ao apertar o botão aí de ligar, eles iniciam, né? Mas ao invés de chegar ao sistema operacional, fica na tela dele letras, não é? Essas letras, elas nos remetem informações para precisar um diagnóstico. Porém, como esse conteúdo está em inglês e como o computador não está ligando, você tende a ficar altamente preocupado que perdeu o seu computador. Então, meu intuito hoje é falar com vocês sobre as causas que levam a aparecer isso no PC ou notebook. E mostrar também que não é nada demais, é algo que pode ser consertado e até mesmo você de casa, que não tem muita experiência, mas tem algum entendimento, pode consertar. Então, esses problemas muitas vezes estão relacionados à bateria da placa que salva as configurações da BIOS, como hora, data, configurações de UEFI, configurações de bot, etc. E pode também estar relacionado a um HD queimado ou o cabo de dados que liga o HD à placa-mãe. Isso no caso de PC, né? Ou então, o notebook que tem o seu HD interligado à placa por cabo, né? Está indicando um cabo de dados já inoperante. Ou mesmo um sistema operacional corrompido. Então, nós temos essas três situações para verificar e, a partir disso, fazer a máquina voltar à vida novamente. O caso mais grave que pode acontecer aí é o HD ter queimado ou mesmo ter parado de funcionar por qualquer motivo. Se você chegou a perder HD, certamente você não vai conseguir recuperar o hardware. Infelizmente, nós teremos que comprar esse novo hardware que não custa tão barato. O HD é um dispositivo vendido de acordo com a sua capacidade. Quanto mais caro, mais armazenamento ele terá. E quanto mais barato, menos armazenamento ele terá. Então, tudo vai depender da sua atual necessidade. E vale salientar que o que estava dentro do HD, no caso dos seus arquivos, está perdido. Muito difícil ou talvez até muito caro de conseguir recuperar o que está lá dentro. Então, neste notebook o problema estava na pilha da placa-mãe. Também conhecida como bateria da BIOS. Ok? Então, como o computador tinha perdido as suas informações de boot, data, hora e demais informações, ele preferia não iniciar. Onde eu obrigava o dono a, pelo menos, rever se essas configurações estariam certas. Então, pode trocar da bateria da BIOS e tem aí que custa R$ 4,00. Reconfigurei data, hora, boot e UEFI. E, voilá, mandei salvar e conseguimos recuperar o computador. Então, este notebook voltou à vida, voltou para o seu dono. E, sem perder absolutamente nenhum arquivo. Aproveitando que a máquina já estava aberta, eu ainda achei necessário fazer uma limpeza na mesma. Já que fazia um bom tempo que a dona dela não mandava para uma manutenção. Então, como ela mora em um local que tem muita poeira, né? Eu achei já interessante, para não ter que estar abrindo a máquina daqui a pouco, fazer uma limpeza no cooler, o sistema de ventilação do processador do notebook. Então, feitos todos esses procedimentos, a máquina foi fechada. Foi feito o seu teste, né? E, após, entregue ao dono. Mais um cliente satisfeito e mais um problema resolvido. Então, é isso, pessoal. Quando vocês passarem por essa situação, investigar esses três itens. Com certeza, será um deles. E, após, entregue ao dono.